e axé meus encantos como vocês estão espero que sejam bem tô um pouco sumidinha aqui né mas hoje eu vou cantar um hino meu de Iemanjá tô muito nessa vibe aqui acabei de me conectar muito com a nossa mamãe Iemanjá espero que vocês gostem muito sério na beira da praia ela vem dançando na beira do mar ela vem girando na beira da praia ela vem dançando na beira do mar ela vem girando Cigana das ondas é de Iemanjá é linda sereia na beira do mar Cigana das ondas é de Iemanjá é linda sereia na beira do mar Música Axé eu gociaba minha mãe Música Música